Beleza pessoal, então boa tarde, tudo bem com vocês? Então a gente tá começando aqui mais uma live, né, hoje é terça-feira Então a gente tem a live hoje do Estude Comigo, essa é a nossa live de número 2 Esse projeto foi iniciado na terça-feira passada Então a gente tá na live aqui de número 2, tá? E posso dizer pra vocês que vai ter muita dessas lives aqui, né? Tanto do Estude Comigo como do Improvise Comigo, né? Então deixa eu já fazer umas explicações A gente tá aqui no grupo do Facebook, tá certo? A gente tá aqui no grupo do Facebook E eu tô com dois projetos aqui de aulas, de lives, de aulas ao vivo pra vocês Então na terça-feira, aliás, é na terça-feira e na quinta-feira, tá bom? Então na terça-feira a gente tem um projeto que é Estude Comigo Que é onde eu vou passar uma rotina de estudo aqui pra vocês Vou tocar pra vocês e vou mostrar como melhorar os exercícios Como melhorar a técnica de tocar o trompete, tá bom? E na quinta-feira a live é voltada pra quem quer improvisar A live também começa às 3 horas da tarde As duas lives, aliás, são às 3 horas da tarde, tá? Mas na quinta-feira a gente fala a respeito dos estudos de improvisação Tá certo? Então pessoal, a gente iniciando essa live hoje Eu vou fazer uma pequena introdução, tá bom? E explicar O que que acontece, pessoal? A gente tem... Eu costumo dividir o meu estudo em 3 partes Quando eu vou pensar o meu estudo diário Eu divido ele em 3 categorias Que são os estudos técnicos Os estudos melódicos Os estudos de repertório Então, cada item aí A gente tem um tipo de estudo Até, na verdade, essas partes elas se conversam Mas dentro de cada parte também A gente tem coisas específicas a trabalhar ali E eu vejo assim De maneira geral Que a gente tem muita dificuldade Acho que a grande questão nossa A gente tem muita dificuldade na questão de entender a questão técnica A prática da questão técnica do instrumento De como praticar O que praticar também E a ideia dessas lives aqui É poder esclarecer isso junto com vocês Então faço o convite pra vocês praticarem comigo Então Vou fazer a explicação Por que que eu vou utilizar os exercícios do AirBun É o seguinte Dentro da minha experiência Tanto de aprender o trompete Quanto também De trabalhar com aulas Na questão de ensinar o trompete Eu percebi uma coisa Às vezes a gente confunde muito A questão de praticar método Com a questão de praticar sistemas E muitas vezes a gente se perde no meio disso daí Porque Só pra dar um exemplo de método Sistema método Por exemplo A gente tem o Arban A gente tem Clark E Sistema Por exemplo A gente tem o James Stamp O Magio Entre tantos aí Acho que são Os mais conhecidos aí Então assim Quando a gente fala Da questão de desenvolver a técnica Do instrumento A gente não pode confundir isso Por que A gente tem que entender Que na hora de a gente praticar o instrumento A gente tem que começar O estudar O evoluir com o instrumento A gente tem que entender Que a gente tem que estar A partir de um ponto A E até um ponto B Então a gente não pode confundir A questão de praticar o método Que a gente vai evoluir Nossa técnica Com sistemas E eu vejo que Desculpa Eu vejo que Opa Deixa eu tomar uma água Eita E a voz Vai querer falhar agora E eu vejo que a gente tem muita A gente confunde muito isso E as vezes a gente quer evoluir com o instrumento Mas a gente não faz A gente não tem esse entendimento Então já é uma questão É um entendimento A gente fazer a nossa técnica De um ponto A A um ponto B Da mesma forma como a gente faz um curso A gente faz um curso lá A gente não tem um conhecimento Uma faculdade por exemplo A gente vai lá A gente não tem um entendimento Ou muito pouco entendimento De um assunto E quando a gente termina a faculdade A gente tem um grande conhecimento Daquele assunto Vamos colocar assim Então O trompete Essa é uma A gente tem que Se perguntar A nós mesmos Se a gente já fez isso Porque existe uma grande divisão aí De por exemplo De você ter Praticado o Arban E ter passado Feito todo o Arban Ter tocado os exercícios Qualidade Praticado de maneira correta E não ter praticado o Arban Diz aí pra mim pessoal Quem tá aqui ao vivo na live Vocês já praticaram o Arban Inteirinho Do começo até o fim Me digam aí Tá bom E Porque pessoal Eu vejo tanto Da questão da minha técnica Quanto Quando a gente se propõe A desenvolver o instrumento A técnica do trompete Isso é de extrema importância A gente por exemplo Fazer esse tipo de coisa E aí o que eu venho propor pra vocês Então Dentro daquela Que eu falei que o meu estudo É dividido em três partes Eu quero trazer pra vocês aqui Nesses encontros Nesse convite que eu faço com vocês Pra praticar comigo Nas terças-feiras Às três da tarde Eu quero mostrar um pouco Do meu estudo Da parte técnica Esses estudos técnicos Então eu quero mostrar pra vocês O que eu estudo Como estudo E como eu melhoro a minha técnica Porque aí pessoal Eu tenho que fazer só uma Uma abreviação aí Que é a seguinte Eu falei pra vocês Que tem Eu organizo meu estudo Nesses três Nesses três Passos Vamos dizer assim Né Nesses três momentos Né Vamos colocar assim Só que em resumo Todo o estudo Ele se divide em duas Em duas partes Né Que é os estudos Que você acaba Sendo mais técnicos E os estudos Mais criativos Então às vezes Tudo tudo que a gente faz Acaba se resumindo a isso Né Principalmente se você é um Um tropetista Se você improvisa Ou você quer improvisar Né O seu estudo vai se dividir em isso Né Na verdade Até mesmo se você vai Dentro de uma No estilo erudito Praticar uma transposição Você tá usando mais A criatividade Do que Do que em si A Focando mais Na criatividade Né Então de certa forma A gente Todos os nossos estudos São divididos nisso Na parte Em estudos técnicos E em estudos criativos Né E Então eu quero mostrar Aqui pra vocês Na parte técnica Eu escolhi o Arban Pra gente tá praticando aqui Tá bom E Vou mostrar como vocês Uma forma de vocês Praticar o Arban Tá E eu escolhi o Arban Pessoal Justamente por isso Que eu falei pra vocês Né Quando eu me proponho A ensinar o aluno Né Quando o aluno Vem fazer aula comigo Eu tenho que levar ele De um ponto A Ao ponto B Não é exatamente isso Então eu tenho Eu vejo isso Como um curso Né E eu vejo Nada melhor do que o Arban Pra eu tá Ensinando Passando pro aluno Pra ele se desenvolver Com o Arban Pra ele levar ele De esse ponto A O ponto B Porque Qual que é o Grande lance do Arban Pessoal O Arban Ele começa ali Com exercícios Bem simples Né É Vamos dizer assim É Não tão iniciais Né Assim Você precisa ter Um pouquinho Da embocadura Já desenvolvida Pra você iniciar nele Né Mas Você Logo que você já tem Desenvolvimento Você já pode Iniciar nele E Você inicia o Arban Ele começa ali Com exercícios Bem simples E ele vai lá Passa por Já tem ali Já no começo Alguns arpejos Tem intervalos Tem escala Aí tem o capítulo Das flexibilidades Das ligaduras Aí tem o capítulo Das escalas Escalas cromáticas Depois tem o capítulo Lá Das apogeaturas Grupetos Mordentes Aí depois tem lá O mais avançado Que são os estudos De intervalos Aí tem ali Tem arpejo Maior Menor Com sétima Depois lá Pro final Você encontra Tem os estudos Característicos E as variações Então qual que é o Grande lance Do método Do Arban Né Ele Ele te leva Desde você Tocar as primeiras Notas no trompete Até você Passando por ele Obviamente Né pessoal Você desenvolve A sua técnica Estudando esse livro Que você Lá Você é capaz De tocar Um carnaval De veneza Ele te dá A técnica Para você Tocar um carnaval De veneza Né Então pessoal Esse é o Grande lance Então quando você Vai desenvolver A sua técnica Do instrumento Você precisa Se perguntar Se você já Alguma vez Na sua vida Se você já Praticou Orban Né Para você Poder Assim Ter uma Questão De uma Divisão De técnica Desenvolvimento Técnico Com o trompete Né Se você ainda Não praticou Orban Eu convido Você seriamente A pensar Se você nunca Praticou Ele inteiro De cabo a rabo Certinho Eu faço O convite Para vocês De estar Fazendo isso Né Pelo menos Assim Uma vez Pelo menos Uma vez Claro que a gente Depois A gente Sempre Recorre A estudar A estudar O livro Né Coisa São coisas Fundamentais Ali Né Então É um Divisor Você ter o domínio Técnico Do instrumento Se você já Praticou Ou ainda Não praticou Orban Tá certo Por isso Então Que eu quero Trazer O livro Orban Para a gente Estar praticando Tá bom Então Feita essa Introdução Aí pessoal Vamos Tocar os exercícios Então Então Deixa eu Mostrar aqui Para vocês Eu selecionei Os exercícios Tá Então A gente Vai começar Pelo Exercício 16 Tá certo Então Deixa eu Ir lá Aqui Exercício 16 Deixa eu Colocar aqui E a gente Vai usar O metrônomo Aqui Esse metrônomo Online Aqui Deixa eu Jogar a tela Pra cá E aqui Ficou Pra cá E aqui Ficou pra cá E aqui Solta a minha tela Beleza pessoal Sai Aí Então a gente Vai pegar O exercício 16 Tá Então vamos Lá Pro exercício 16 Legal Vamos pegar o andamento Dele Aqui O andamento É 70 O andamento Mais devagar 76 Ele pede Pra começar Então Então vocês Estão ouvindo O metrônomo Aí Como que vocês Estão Ouvindo O metrônomo Tá muito alto Deixa eu Baixar um pouco Não sei se tá muito alto Aí Deixa eu Baixar um pouco Pra mim Que que tá alto Deixa eu Baixar um pouquinho Pra vocês Tá Então vamos lá Então a gente Tem o exercício 16 Aqui O metrônomo Então Ah Só uma questão Antes Vou fazer um convite Pra vocês Antes da gente Tocar Deixa eu Pausar Aqui O metrônomo Vamos fazer Um Vamos dizer Assim Um aquecimento Né Bem rapidinho Aqui Eu coloquei O O O Microfone Aqui Só que Eu me esqueci Que eu ia precisar Tocar o trompete Deixa eu Ver Se eu Consigo Deixa eu Ver aqui Na tela Se dá Certo É Vai dar Certo Né Vamos lá Pessoal Deixa eu Voltar Aqui A gente Tava Tirar Isso Aqui Tá Deixa eu Então Vamos fazer Um aquecimento Antes de a gente Começar A inser A soprar Ali Tá Então É Não sei se vocês conhecem Esse exercício Aqui Vou fazer O convite Pra vocês Não sei se vocês estão Com o trompete Aí Né A ideia É toque o trompete Aí hein Pessoal É Sabe Essa chave Geral Aqui De afinação A gente vai Retirar Essa chave Tá Certo Essa chave Legal A gente Retirou Aqui Ó Ficou Sem a chave Aí Aí Você pode Segurar Aqui Na mão Ou Por Em cima Da mesa Vou Por Aqui E aí A gente Vai soprar A nota Fá Tá bom É A gente Vai soprar A nota Fá Aqui No lead Pipe Vai sair Esse som Tá legal Ouvir o som Aí Então Vamos fazer Vamos segurar Aqui Quatro Tempos Deixa eu Pôr Vamos pôr Em 60 Vou contar Quatro Um Dois Três Legal Na verdade Vou contar Quatro Aqui Pra vocês Fazerem Agora Tá Certo A gente Vai Revezando E Um Dois Três Quatro Legal Pessoal Vou fazer Mais uma Vez Aqui Agora Vou Contar Quatro Pra mim Também E Um Dois Três Legal Agora Vocês E Um Dois Três Quatro Legal Pessoal Então Beleza Você pode fazer isso de duas a quatro vezes na verdade quando você sentir confortável A gente tá Esse aqui é um aquecimento bem rápido A gente colocando o ar, o som vibrando no instrumento, aliás, colocando o ar no instrumento, vibrando os lábios e soprar aqui no lead pipe já mostra pra gente como que a gente tem que soprar. Ele resume toda a história aqui no ato de tocar o trompete, ele já mostra como a gente tem que colocar o ar, como vibrar o lábio, como fazer a projeção, enfim, entre outras coisas, tá bom? Então a gente feito esse aquecimento rápido, é muito importante, pessoal, eu faço o convite pra vocês sempre, sempre estarem fazendo esse exercício do soprano lead pipe de aquecimento, é muito importante, traz muito resultado de qualidade de som, tá certo? Então feito esse breve aquecimento aqui, vamos tocar o 16 Ah, obviamente, né, antes da gente tocar aqui, uma outra coisa muito importante, pessoal, é afinar, né, a gente acabou de mexer na chave geral aqui, então eu vou afinar Ou pra gente entender que não funciona isso podem datar throw de sabote de sombrazo aqui. É um Não Ele Beleza, pessoal, então eu vou pegar e tocar o 16 agora pra vocês, tá bom? Em 76. Então vamos colocar aqui. Aí eu vou tocar e depois vocês tocam, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Legal, pessoal. Então, aí qual que é a nossa ideia aqui? O que eu acho que eu preciso agora? Vou fazer uma avaliação do que eu toquei, né? O que eu acho que eu posso melhorar? Eu tô sentindo que o meu lábio não tá vibrando tanto, então eu vou anotar aqui. Então, vibração, meu lábio não tá vibrando tanto. Então, a articulação, o trabalho da língua até achei interessante, eu gostei. Mas a gente pode checar isso. Então, padrão de ar. E a questão da conexão das notas, acho que eu posso fazer uma checagem geral também, que eu vou fazer isso com o frulato. Beleza, então eu fiz as minhas observações aqui, agora eu vou contar pra vocês tocarem aí, tá certo? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza, pessoal? Então, dei o tempo aí, fui lendo o exercício aqui, deu tempo pra vocês tocarem junto. A ideia, pessoal, de toda essa... De estar mostrando a rotina aqui, convidando pra vocês pra tocar comigo mesmo. Então, eu vou tocando, dando tempo de vocês tocarem também, né? A gente vai estudando junto, tá? Agora, eu vou fazer consertar aquelas observações que eu fiz anteriormente. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a linha 1 pra consertar. A gente não precisa consertar no... fazer inteiro. Vamos concentrar em pegar a linha 1 pra fazer isso. Então, primeira coisa, eu vou fazer o trabalho do ar, da articulação, só pra checar a articulação, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, eu vou tirar o bocal, tá? Deixa o bocal aqui. E eu vou tocar a primeira linha aí, soprando no lead pipe. Um, dois, três. Beleza, fiz o trabalho aqui, né? Tu, 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 né? Despertei meu corpo pra ele concentrar aqui. Soprando no lead pipe, fazendo meu corpo se concentrar no trabalho do ar, passando o ar entre o movimento da língua, tá certo? Agora, o que eu vou fazer? A outra coisa que eu falei, era que eu queria melhorar a conexão. A pulsação e a conexão aí. Então, eu vou tocar essa linha aí, tudo ligado em frulato, tá? Pra eu saber realmente que eu tô usando o meu ar. Vamos lá? E um, dois, três. Opa, deixa eu fazer isso aí. Legal. Despertei meu corpo pra entender aí, pra realmente como ele tem que utilizar o ar. Agora eu vou pra última observação que eu fiz, que era a vibração, né? O que eu mais senti foi dificuldade com a vibração. Então, pra vibração, eu vou usar o aparelhinho aqui, o Grip. Eu vou colocar aqui no bocal e eu vou tocar essa primeira linha aí também. Só que eu vou... É... Vocês viram que a gente tá tocando com o tempo dobrado, né? Então agora eu vou fazer com o tempo normal. Porque eu prefiro fazer mais devagar pra fazer a vibração, pra sentir certo a vibração e a afinação. Então vamos lá. Legal. Então fiz aqui a vibração Sinceramente eu senti ainda minha vibração bem presa Tem dia que é assim, né? Mas através do estudo a gente vai deixando mais solta essa vibração Vibrar melhor, né? Eu vou fazer de novo Só que eu vou fazer em frulato agora Pra ver se eu consigo despertar mais a minha vibração Deixar mais solta Deixa eu colocar o metrônomo aqui Legal Então toquei a primeira linha aí Fiz agora com a vibração aqui Vibrando com o frulato E pessoal, tá estudado o nosso exercício aí Agora, o que acontece? Vamos pro próximo, né? É assim que estuda, tá pessoal? Beleza, então Deixa eu ver agora qual o exercício que a gente vai... Que eu selecionei aqui Ah tá Agora a gente vai vir aqui, ó É... No capítulo das síncopas aqui Aqui Foi o número 2, né? Isso, peguei o exercício 2 Então deixa eu ver o andamento Vai ser 92 92 Beleza, vou tocar então pessoal Beleza, 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 beleza... Beleza, 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 beleza... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Beleza, pessoal? Então, legal. Agora eu vou fazer minhas correções. Primeira correção que eu vou fazer, eu vou fazer frulato. Frulato, eu vou ter certeza que eu estou utilizando meu ar corretamente. Então, vamos fazer. Ah, aliás, eu vou fazer só com a primeira linha, tá? Legal, fiz aí, então, frulato. A outra coisa que eu falei que eu ia fazer, era a vibração. Então, eu vou fazer a vibração nesse trecho aí também. Eu acho que vale a pena. Vou fazer como está escrito aí mesmo. Opa, de novo. Um, dois, três. Legal, não gostei muito não. Achei meio, vou fazer, está meio preso. Vou fazer a vibração no bocal, mas em frulato. Vamos lá. Um, dois, três. Legal, achei que agora a vibração foi melhor. Beleza, e vou fazer agora, ali naquele último compasso, ali na segunda linha, que eu tinha falhado aquele intervalo. Vou fazer ele dobrado. Vou fazer em frulato também. Mais uma vez. Legal, pessoal. Então, está corrigido o exercício. Vamos para o próximo. Aliás, mais do que corrigido, está trabalhado a técnica em cima do exercício. Agora, deixa eu ver qual que eu selecionei aqui. A gente vai para o capítulo das escalas maiores, agora. Então, a gente vai fazer o exercício. Deixa eu ver aqui o exercício. 64. Isso mesmo? 64, isso. Então, ó. Vamos primeiro ele para o metrônomo. Metrônomo. É... É 64. Ah, eu descobri uma coisa aqui, ó. Se você ver aqui no metrônomo, não tem 64. Mas você coloca no 63 e põe setinha para cima, ele vai para 64. Olha que legal. Vamos lá, então. É... Exercício 64. Dá uma olhada geral no exercício, né? Beleza, vamos lá. Aí agora a gente arrisca. Um, dois, três. Aí, já falei. Vamos de novo. Dois, três. Dois, três. Tchau, tchau. Legal, então vamos lá. Tô achando que a minha vibração tá bem presa. Tinha dado uma soltada, mas tá bem presa. Então o que que eu posso melhorar isso daí? Tive dificuldade ali no grave. Isso é uma coisa que eu já tenho. Eu tenho sempre dificuldade de articular no grave. Então é uma coisa que eu vou pegar pra fazer ali depois. Então, fazer a vibração. Em especial nos graves. Padrão de ar também. Articulação. Vou ver articulação também. Acho que basicamente é isso. Então, pessoal, agora eu vou contar pra vocês aí. Vamos lá. E um, dois, três... Ah, desculpa, é três por quatro. Um, dois... E um, dois, três... É um, dois, três... Um, dois, três... beleza pessoal agora vamos fazer as correções que eu tinha falado vou primeiro fazer a articulação então o que que eu quero corrigir da minha articulação quero deixar esses movimentos mais iguais porque o que que tem por trás do dessas notas aí tem ó deixa eu colocar o metrônomo ali né vamos pensar lá no começo pegar a primeira linha então tem isso aqui por trás né o trabalho da língua aí tu 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 então eu quero trabalhar aqui o ar para deixar esse movimento igual nota por nota então vamos fazer só a primeira linha 1, 2, 3 legal então postei para o meu corpo como que ele tem que fazer agora tinha falado que eu queria corrigir a vibração eu vou fazer a linha 1 também já aproveitando que tem os graves vamos ver como que vai sair acho que precisa dar uma atenção especial para os graves vamos ver ah uma coisa importante eu vou fazer tudo desdobrado esses tempos aí o que que eu tô querendo dizer com isso né Diego é aonde é colcheia sem colcheia vou fazer colcheia onde é colcheia fazer um tempo tá bom porque eu quero sentir bem a vibração vamos de novo vamos ver aqui vamos ver legal não gostei muito da vibração até achei um pouco melhor o grave não tá bom eu vou pegar especialmente o grave não gostei da afinação na verdade eu sempre pego é sempre importante você pegar a referência de afinação para fazer ainda mais esse trabalho aqui né eu tenho teclado aqui ele tá um pouquinho longe mas vai ser importante eu pegar aqui e eu peguei aqui é só eu vou fazer agora em eu vou fazer em frulato eu acho que vai ser mais interessante para o trabalho da vibração aqui bom 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 Legal, só que eu acho que eu preciso fazer esse tipo de trabalho aqui ainda, né, que é, deixa eu pausar aqui. O exercício ele tá articulado, mas eu sinto que ainda preciso, somente na região grave ali, né, preciso sentir mais a vibração. Então beleza, a gente corrigiu aqui, agora a gente vai pro próximo, as menores, tá, a gente vai pegar ali nas menores agora, opa, aqui, falta mais um, não mais um, a gente vai pegar o 71, tá bom, o andamento aqui é 64 também, então vamos lá. Legal, deixa eu fazer minhas observações de correção. Agora, é, achei que foi um pouco melhor a articulação, devido ao trabalho que a gente fez lá atrás, né, mas eu teve uma passagem de uma nota ali, que falhou, que acho que foi do ré pro lá, ali no, de uma parte pra outra. Então, vou ver esse intervalo aí, deixa eu só anotar aqui, aqui, o intervalo ali, é, e lá, eu posso, vou checar minha articulação de novo aqui, com o ar. E eu acho que vai ser só isso mesmo, então vai lá, agora eu vou contar pra vocês, vamos lá, um, dois, vou contar quatro, e um, dois, três, quatro. Isso, contei em quatro pra ficar, ver se ficava mais fácil, não sei se ficou mais fácil não. Beleza, pessoal, então vamos fazer as correções aqui, agora. Vou corrigir primeiro o ar, o movimento da língua aqui, então, vou tocar no lead pipe. Legal, é, agora eu vou fazer, é, aquele trechinho lá, que foi, acho, do ré pro lá, a vibração. Só corrigir esse intervalo aqui. Legal. Então, é, tá corrigido aí o exercício, tá bom, pessoal? Agora vamos pro próximo exercício. Ah, um, pessoal, um detalhe importante, se vocês for tendo perguntas, é só vocês deixando no comentário aí, que depois eu vou, no final, é, da nossa prática aqui, eu vou responder as perguntas, tá bom? Tirar as dúvidas, então vamos lá. Próximo agora é o cromatismo. Deixa eu ver qual que eu peguei aqui. Ah, tá, peguei o, dois. Aqui, deixa eu ver, andamento, oitenta. Aqui, número dois. Andamento, oitenta. Então, vai, vou tocar, hein? Tá, peguei o, dois. Legal, pessoal, agora vocês. Vou contar, hein. Ah, peraí, na verdade, deixa eu pensar nas correções aqui, né? É, o que que eu vou corrigir aqui, então? Eu vou corrigir, a, eu acho que posso melhorar, vou fazer o, 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 o wire aí. Utilizar melhor o ar. Então, vou fazer em frulato. Então, deixa, o, frulato. E vou fazer frulato a vibração também. Acho que a gente pode fazer uma checagem da vibração aí também. Então vamos lá, vou contar pra vocês agora, hein. Vou contar quatro também. Um e dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então vocês tocaram aí. Agora eu vou fazer as correções. Então vamos lá. Então primeiro eu vou fazer frulato. Vou fazer só com a primeira linha, tá bom? Um, dois, três. Legal, agora eu vou fazer o mesmo procedimento, só que com a vibração. Um, dois, três. Um, dois, três. Beleza? Tá feito aí então. A gente vai pro próximo exercício agora. Agora a gente vai lá, deixa eu pausar aqui. A gente vai lá para... Capítulo... Das apujaturas. Vamos ver o andamento, 84. Eu vou fazer aqui... Escolhi para a gente fazer um oito. Então oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui. Esse aqui. Então, vou tocar primeiro, né. Um, dois, três. Legal, pessoal? É... De correção aqui, eu achei até interessante. Não achei tanto assim. Mas eu sempre gosto de fazer uma checagem. Acho que a gente podia... É... Talvez... Vibração. Acho que não vai ser demais fazer vibração aqui. Então deixa eu... Acho que vou ver a articulação também. Pelo menos o comecinho. Beleza. Agora eu vou contar para vocês aí, hein. Vamos lá? Ele, na verdade, ele começa... No contra aqui, né. Vou contar quatro e vocês entram. Um, e dois, e um, dois, três, quatro, um. Legal, pessoal? Eu não sei se eu li o exercício certo aqui. Eu acho que eu perdi o momento. Mas eu acho que eu fui certo. Não sei. Depois eu... Depois eu vou descobrir se eu fui certo ou não. Beleza. Então agora eu vou fazer a correção. Então, falei... Vou fazer pelo menos o comecinho aí. A questão do ar. Só para a gente... Realmente ter certeza do trabalho do ar. Vou soltar o metrônomo. Beleza. Só para saber o movimento do ar. Então eu já corrigi o ar. Agora eu acho que seria legal a vibração. Então vamos fazer a vibração. Só que eu vou fazer isso aí tudo... Com o tempo desdobrado. Desdobrado. Deixa eu pegar aqui. É importante, né. É. Um. 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 legal é até que não vibrou tão mal mas eu senti que eu acho que eu vou fazer agora tudo em frulato para ficar com a vibração a lança da afinação mais correta eu lembrei também aquele intervalo de oitava do ré ali não foi legal então vou fazer ele especificamente ele de novo legal fazer em frulato para confirmar mesmo beleza e tá estudado a técnica aí vamos lá então agora para o próximo próximo vai ser aqui ó a gente vai lá no capítulo dos intervalos aqui eu vou pegar eu selecionei aqui ó deixa eu ver se é esse mesmo é o 3 um bom então tá em 52 tomou para 52 aqui o andamento e dá uma olhada no exercício para maior beleza vou tocar ele E aí E aí Opa o o o o o o o o Legal pessoal Então o que eu posso melhorar Eu vou checar a minha vibração aqui Porque é importante checar a vibração no intervalo Foi o que eu fiz lá no anterior Eu vou fazer aqui também Vou checar o intervalo Com vibração Vou fazer a vibração E... Acho que legal fazer o furulato também Acho que vai ser legal Será que eu faço só... Deixa eu ver a articulação Não custa nada né Vamos fazer também Articulação Beleza pessoal Então eu vou contar pra vocês aí agora Agora esse aqui eu vou contar 1, 2, 1 Tá bom? Então vamos lá Preparados? 1, 2, 1 Legal pessoal? Então agora eu vou fazer a correção Então eu vou começar pelo padrão de ar A minha articulação com ar Então a gente vai fazer assim o bocal Legal Legal Lembrei meu ar aqui Como meu corpo tem que utilizar o ar Agora eu vou fazer Frulato Frulato Tchau, tchau. Legal, então vamos lá, agora eu vou fazer a vibração, a articulação com a vibração, tá, agora eu vou fazer tudo em colcheias, pra gente sentir bem a vibração. Na verdade eu vou fazer em semínimas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. vou pegar ali do oitava a oitava fazer mais devagar ainda aliás, digo até mais, vou até fazer solto é, agora eu não sei se já estou com dificuldade e estou com mais dificuldade de vibrar ainda deixa eu ver aqui a altura só relembrando as alturas na cabeça vamos fazer de novo mas é, está dificultoso mesmo aí vocês podem estar perguntando, né pessoal Diego, mas como que lá na primeira vez você tocou esses graves é que no bocal é mais difícil, né pessoal aí que está o lance, né quanto mais você conseguir fazer melhor no bocal melhor vai ficar saindo o instrumento então, é, eu estou com bem mais dificuldade hoje de fazer isso eu vou fazer em frulato você vê, eu não estou com sim fazer bem articulado faz o frulato vamos primeiro acertar no frulato no ligado, né agora sentindo melhor vibrando indo para as alturas das notas então, eu vou fazer com o metrônomo fazer de novo legal pessoal agora fiz de novo aqui porque eu queria, eu lembrei de de tentar deixar os lábios jogar mais lábios para dentro do bocal deixar os cantos juntos aqui não deixar esticar acho que estava dando um pouco de esticada e estava por isso que eu estava tendo mais dificuldade ainda aí eu senti que foi mais fácil beleza então pessoal, você vê que é um um tijolinho por vez, né um pouquinho por dia então vamos lá para o próximo exercício agora a gente vai fazer a gente acabou de fazer intervalo a gente vai falar no capítulo das das divisões dos triples aqui que vai ser o 15 escolhi para a gente fazer aqui o 15 deixa eu ver o andamento, o 92 a gente vai fazer o 15 vamos lá, o 92, hein tá em 3 por 4 deixa eu ver na verdade é assim, né 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 É, pessoal, vocês veem que esse aqui tá bem mais difícil, né? Esse andamento aqui pra mim tá um pouco inchado. Vou precisar diminuir um pouquinho. Então, depois eu vou diminuir um pouco e eu vou checar vibração, vibração, padrão de ar, vou checar tudo, né? Beleza, vou contar pra vocês agora, hein? Vou contar um, dois, três, um. E um, dois, três, um. E um, dois, três, um. Agora eu não sei se... Deixa eu pausar aqui. A hora do tapo no meio do exercício eu vi que eu... Que eu não tinha... O microfone tava mutado. Não sei se vocês ouviram a contagem aí. Espero que tenha ouvido. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer as correções, pessoal. Vamos começar, então, fazendo um frulato aí. Só que, obviamente, eu vou fazer... Vou deixar no andamento que tá, só que vou fazer mais devagar. Vou fazer... Vou ler elas, elas tão em colcheias, vou ler como se tivesse colcheia. Ah, e um detalhe, vou pegar a primeira linha, né? Pra consertar. Legal. Deixa eu fazer só com o ar agora. Agora eu vou fazer... Fazendo as ligaduras. Eu fiz tudo ligado, agora eu vou fazer as ligaduras. Um, dois, três, um. Legal. Legal. Agora... Seria... A vibração, né? Vamos lá. Eu vou fazer mais devagar isso aqui. Pra sair a vibração bem certinho dessas notas. Um, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, 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 dois E agora eu fiz tudo articulando né era ligado vou fazer de novo vamos ver se eu consigo fazer no andamento em colcheias né como suas colcheias Ah não gostei não e na verdade eu te digo até mais vou vai ser mais proveitoso fazer o trabalho fazer em full lato tudo isso daí do que é do que essa articulação que tá aí eu acho que vai ser mais interessante vou fazer E aí é legal pessoal tá trabalhado aí a viração também e vamos próximo exercício e a gente vai para os arpejos então vamos lá para os arpejos a gente vai fazer 50 55 1 2 3 4 linha 5 confirmar 1 2 3 4 5 aqui o andamento é 96 será que vai sair E aí 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 eu toquei até que saiu melhor do que outro dia um pouquinho melhor do que outro dia mas é a coisa vai melhorar vamos marcar aqui o que melhorar eu acho que posso melhorar deixa só aqui alinhar o erp posso fazer melhor acho que a vibração a gente pode fazer uma checagem da vibração e não só a vibração acho que a articulação acho que não precisa de um frulato não vamos ver eu vou contar para vocês agora fazer em pessoal tá em dois vou contar quatro tá bom um e dois e um dois três quatro beleza pessoal foi aí agora eu vou fazer os concertos então primeiro que eu vou fazer o padrão de ar minha ideia aqui é mais a via o movimento da língua então não vou articular o dedo deixa ele aqui tá bom legal é agora eu vou fazer a vibração agora eu vou fazer em colcheia vamos ver se vai rolar fazer em colcheia é não já vi que eu tenho que fazer em semínima fazer devagar para sair com qualidade então para as alturas nada bom vamos começar de novo o que vocês vão fazer em colcheia o que vocês vão fazer em colcheia o que vocês precisam Bom, vamos lá, aos graves como sempre né, eu vou fazer então na vibração com frulato, vou fazer ali do meio para frente que tem os graves e eu acho que mais tive dificuldade. Aquele mudo desenho ali né, vou fazer ali. Difícil de vibrar esse lá no grave aí. Beleza pessoal, é feito esse trabalho aí, vamos para o próximo? Próximo aqui... Arpejo também, a gente vai fazer arpejo... Arpejo... 53... 53... A gente vai fazer o último, que é o primeiro na verdade né, o andamento aqui é 112... Deixa eu confirmar se é isso mesmo, 112... Vamos lá... Vai fazer isso aí... Seis por oito aí né... Hum... Falhou o finalzinho... Vou fazer de novo... Legal... Correções... Hum... Acho que eu podia fazer um... A vibração... Sempre... Deixa eu anotar aqui... A vibração então... Aqui... A articulação também... Com certeza... Até que eu achei que foi até que boa a articulação... Mas eu vou... Sempre importante né... Vou fazer um padrão de ar com ela aqui... E... Agora é a vez de vocês hein pessoal... Vou contar... É um seis por oito... Deixa eu confirmar se é seis por oito mesmo... Mas é... É seis por oito... Ah... Vou contar quatro... Vamos facilitar as coisas... Vamos lá... Um... Dois... Três... Quatro... Beleza pessoal... Legal... Então vamos lá... Agora eu vou fazer as correções hein... Ah... Padrão de ar... Pra ver essa articulação né... Porque que que tá por trás esse exercício aí... Então só equilibrar melhor esse funcionamento, então vou fazer o lead pipe 1, 2, 3 Legal, lembrei meu corpo como trabalhar melhor esse ar, agora vou fazer vibração Na verdade isso que me dizer que eu vou fazer até uma vez tudo ligado isso aí, como tem intervalo, vou fazer no fluato aqui no instrumento Beleza, tudo ok, vamos trabalhar a vibração Deixa eu ver como que eu vou fazer isso É, vou fazer cada batida uma nota Dó maior Eita As notas na cabeça, vamos lá Opa Vamos lá Vamos lá Eita Eita Que dificuldade nos graves hein Eita 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 Falei na articulação ali né Na primeira nota Eita Deixa eu falar de novo De novo De novo Legal É... Deixa eu ver aqui agora Lá o final Legal Corrigido isso aí Vamos para o próximo Que agora pessoal A gente vai fazer a articulação dupla Que eu selecionei aqui O que eu selecionei aqui foi o 77 Vamos lá Opa Opa, passei 77 Aqui 92 Vou tocar aqui agora hein Um Um Dois 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 Legal pessoal, vou ser bastante aqui da articulação, achei que soou legal, mas é sempre importante Eu vou fazer então, só deixa eu anotar aqui, vou fazer o trabalho do ar, pode ser da articulação então E da vibração também Então vou contar pra vocês agora, vou contar 2x4, vou contar 4 E 1, 2, 3, 4 Beleza pessoal, tocaram aí, agora vou fazer a correção seguinte Vamos fazer um padrão de ar, pegar só a primeira linha ali também Beleza? E outra coisa que eu queria corrigir aqui também Era o... É... como é que fala? A vibração Então vamos lá Legal pessoal, então a gente corrigiu o ar, a vibração Beleza E aí pessoal, a gente chegou no final da nossa rotina Como que vocês estão aí? Toque umas notas agora É... 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 A pista está travando um pouquinho. Legal pessoal, então o que eu toquei um pouquinho agora no final né, é para mostrar para vocês assim, toque aí vocês também, vocês vão sentir o quanto que a técnica de vocês vai estar solta, quanto que a vibração vai estar trabalhada, quanto que o ar vai estar corrigido, porque é tudo na verdade né pessoal, a gente trabalhou os fundamentos aqui, então qual que é a questão? Deixa eu, a gente vem para cá, a questão aí pessoal, a gente fez uma rotina né, a gente passou por todos os fundamentos básicos do Urban, a gente começou lá no início, foi indo capítulo por capítulo, tocando o exercício, então a gente fez nossa prática técnica aqui né, você vê que a gente foi pegando o exercício, a gente toquei o exercício, depois eu vi o que eu podia melhorar, tá, porque pessoal, o que acontece? Não há nada que a gente já faça bem, que a gente possa melhorar, então você pode olhar se você teve alguma dificuldade, ou se você achou que tá, até que foi interessante, o que você pode melhorar? Sempre a gente pode melhorar alguma coisa né, então foi o que eu fiz aí, então a cada exercício eu fui pontuando o que eu podia melhorar, da minha técnica, e aí fui corrigindo e mostrando para vocês, Ah, aqui é ar, aqui eu achei que era articulação, ou os dois, frulato, né, então, é, e no conjunto de fazer isso pessoal, é, vocês viram também que eu fui corrigindo por linha né, não corrigi o exercício inteiro, da maneira também de a gente não, de ser mais objetivo, na correção do nosso, do que a gente pode melhorar, do nosso problema, o que a gente pode melhorar. Então, é, pessoal, é dessa forma que eu estudo, tá bom? Aí que que eu faço o convite para vocês agora, tá, é, vocês utilizem essa aula aqui, é, com um playback para vocês estudarem junto, tá bom? É, estudem junto comigo, vocês podem pegar aí até, agora a gente vai se encontrar na próxima terça-feira, vai ser a live 3, aí eu vou estar apresentando uma nova rotina para vocês, novos exercícios, e a gente vai estar trabalhando esses outros exercícios, né, e durante essa semana aí, até a próxima terça, pratiquem então esses exercícios, é, na parte técnica, no momento, na hora de você estudar, a parte técnica do instrumento, pratiquem esse exercício, vocês vão ver o quanto, é, não só vai fazer vocês evoluírem na técnica, pessoal, vai fazer vocês evoluírem com o domínio do instrumento, do instrumento, pensando em dedilhado, mas no sentido também, em todos os sentidos, na verdade, o ar, a vibração, o trabalho da língua, né, e, e, assim, assim, por isso que o arban é tão legal, né, pessoal, tem uma rotina, é, de praticar os fundamentos aí com o arban, é muito importante, muito importante mesmo, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado aí, é, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu vi que tinha uma pergunta, então tá, vamos lá, é, deixa eu olhar aqui, Samuel perguntou aqui, como fazer pro som sair com mais potência, qual o estudo pra improvisação? Ah, nunca pratiquei até o final, acho que falado aqui do, 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 do arban, né, que eu perguntei, se já tinham feito, né, legal, é, como fazer, é, fazer pro som sair com mais potência, legal, Samuel, aí tem algumas questões que a gente pode pensar, né, Eu acredito muito que a projeção do som tem muito a ver com, é, a gente colocar o som no ambiente, tá, por quê? O que acontece? É, vamos pensar assim, você tá na sua sala, na sala de casa, vamos pensar, é, o ideal de projetar o som, aliás, desculpa, o ideal é você projetar o som na sala, né, é, você olhar, você colocar o som por, espalhar o seu som por toda a sala, né, porque eu não vou falar assim pra você tocar um forte, porque às vezes, é, na nossa mente, isso pode confundir, a gente falar de tocar forte, e, e aí a gente toca forte, sai aquele som espetado, a gente toca forte pra crama e sai o som espetado, e, na verdade, não é isso, você tocar um, tem uma boa projeção, é você colocar o seu som preenchendo todo o ambiente, tá, eu acho que isso é uma questão, né, igual, só pra dar um exemplo aqui, eu tô na sala aqui, eu vou tocar um piano, tá, vamos falar que eu vou tocar o trompete, eu vou tocar piano, legal, toquei um piano aqui, agora, eu vou pensar em tocar forte, legal, eu espalhei o meu som aqui pela sala, mas eu espalhei com o pensamento tocando forte, né, e, até quando a gente vai tocar forte, às vezes, o ideal não é pensar em forte, é pensar em preencher o espaço, né, agora eu vou pensar em preencher o som aqui no espaço. Você conseguiu perceber a diferença aí, da qualidade sonora? Então, tem, tem muito a ver com isso daí, né, E, tá, então esse é o modo, então você adapta esse pensamento também pros ambientes, você vai tocar numa rua, vai ser totalmente diferente a projeção, né, realmente, talvez você precise tocar forte, né, agora, vamos pensar, é, não tão ao extremo também, né, agora, se você, vamos pensar num teatro, você tem que fazer o seu som chegar lá no último ouvinte, né, mas, qual que é a grande questão aí, você não pensar em jogar esse som de pensando no forte, pensa em projetar até lá, fazer o som chegar, não pensa no forte, pensa em espalhar o seu som pela sala, fazer o seu som preencher todo aquele espaço, né, então, se você pensar isso, você vai ter um, não só um bom resultado de projeção, mas de qualidade de som também, que é muito importante, né. Agora, talvez, um, um outro modo, pra você conseguir projetar o seu som também, e você pode fazer o seguinte, é, você vai tá com a surdina, tá, com a surdina, por exemplo, a Armon, e você vai fazer, você pode pegar alguns minutinhos, dois a três minutos na sua prática, e você assopra, é, começando a nota meio forte, meio piano meio forte, e você faz um crescendo até um forte, por exemplo, né, só de dar um exemplo disso, é, isso aqui, ó, aí você fez, né, aí dá um descansinho, vou pegar uma outra nota, o Dó, agora, legal, e aí você pode fazer isso com algumas notas, tá, isso vai ajudar você, melhorar sua projeção, também, além de, você tá praticando, crescendo, né, só que assim, o pensamento aqui, só tem que tomar cuidado no seguinte, eu fiz, realmente, aí eu fiz pensando, num forte, crescendo pra um forte, então tem que saber equilibrar isso daí também, na hora que você vem pro trompete, tá bom? E isso aí são duas formas que você pode também, tá fazendo isso, né, é, uma outra coisa, vamos falar assim, uma terceira opção também, lembra lá do lead pipe, né, então lead pipe, você pode treinar sua projeção aqui também, se você, aquele pensamento que eu falei de vocês, de colocar o som no espaço, de preencher o espaço, se você empregar esse pensamento aqui, você vai ver que vai melhorar muito a sua projeção, né, tô pensando em preencher a sala aqui, o som da sala, vamos fazer um piano, esse seria um piano aqui, agora vamos fazer pensando em projeção do som da sala, então a hora que você vem pro trompete, você tá ensinando o seu corpo qual que é a... então a hora que você vem pro trompete, você tá ensinando o seu corpo, a hora que você fez aqui no lead pipe, como fazer essa projeção, você tá ensinando o seu corpo, ele entendeu, você vem pro trompete, isso vai vir naturalmente, tá legal Samuel, então isso assim, são algumas formas de você tá, melhorando a sua projeção, tá certo? Qual o estudo pra improvisação? Tá, o estudo pra improvisação, é o seguinte, vou explicar aqui rapidamente, dentro da minha questão de eu me desenvolver com a improvisação, na procura, eu já fazia isso, mas na procura de eu me desenvolver com isso, cada vez mais, e na questão de ensinar, do processo de ensinar também, eu percebi dois passos pra você desenvolver a improvisação, que é, que eu recomendo muito que você faça essas duas práticas juntas, levem elas juntas, pratiquem juntas, que é, o aprendizado das escalas, e a prática do desenvolvimento do ouvido, a prática da transcrição, focando no desenvolvimento do ouvido, da linguagem do ouvido, então assim, esses são dois caminhos que eu entendi, que, porque geralmente a gente tem muita coisa hoje em dia falando sobre improvisação, mas é meio, pra gente iniciar assim, eu tenho a impressão que é um pouco confuso, então eu tenho, eu cheguei nesses dois princípios, com a ideia de desmistificar isso, pra você ter uma iniciação mais segura, então se você fazer isso, não só você vai estar iniciando de uma forma, que você vai obter resultados, de uma forma mais segura também, mas também que se você levar, você pode levar a altos níveis de desenvolvimento, essas duas práticas, que aliás, você pode aprofundar o desenvolvimento dessas duas práticas, que vão te levar também, a um alto desenvolvimento da improvisação, mas a gente falando de iniciação, então seria esses dois princípios, que eu recomendo você pensar, pra iniciar a improvisação, desenvolvendo o ouvido, a prática das escalas aí, a linguagem de transcrição, né, e isso, eu tô trabalhando na live, das lives da quinta-feira, tá, então é o mesmo horário, é as três horas da tarde, eu faço a aula sobre a improvisação, e lá eu tenho trabalhado esses dois princípios, tá bom, então se conecte com a gente aí na quinta, às três horas, tá, então, seria isso pessoal, tá certo, então pra gente finalizar aqui, essa nossa live, a nossa aula, tá, então os recadinhos, faço o convite pra vocês então, é, colocarem na prática, essa, esses exercícios que eu passei pra vocês aqui hoje, tá bom, pratiquem aí durante a semana, e a gente se encontra na próxima terça, pra nossa live 3, que aí eu vou tá passando uma nova rotina, e a cada semana, a gente vai estudando junto, vai estudando os exercícios, porque pessoal, não adianta, por exemplo, a gente fez aqui hoje, e não praticar mais, não fazer mais os exercícios, vir lá semana que vem e fazer outro exercício, não vai adiantar de nada, né, eu tenho que ser sincero com vocês, eu tô fazendo o convite a vocês praticarem junto comigo, eu tô orientando vocês, até mostrando como eu tô corrigindo, mas, tem uma parte importante aí, que é vocês praticarem, né, agora vocês tem que praticar aí, pegar o instrumento, todos os dias praticarem, essa parte técnica aí, faça o exercício, faz do jeito que eu fiz aqui, que vocês vão ver que vai mudar totalmente o relacionamento, como vocês se relacionam com o instrumento, como vocês tocam o instrumento, vai mudar totalmente a técnica de vocês, tá, principalmente se vocês me acompanharem aqui, tá fazendo esses exercícios, de, de, média a longo prazo, vocês vão ver como vai mudar, a técnica de vocês, eu digo isso porque, obviamente que a gente precisa, sem vocês, que já tocam o trompete, vocês já sabem que a gente precisa de um tempo, pra assimilar as coisas, então, igual eu falei pra vocês, não é fazendo aqui hoje, aí terça-feira que vem a gente se encontra, faz uma outra rotina, não, não vai fazer vocês evoluírem, né, é, isso vai auxiliar, vocês evoluírem, né, aliás, só isso, isso sozinho não vai fazer vocês evoluírem, né, é, senão a gente já tocava excelentemente o Arban, tudo certinho, né, tem a parte de a gente tá praticando diariamente isso, tá bom, então agora vocês tem que fazer a parte de vocês aí, praticar esses exercícios, e fica o convite aí, então, use esse, essa live aqui, ela vai ficar gravada, use pra vocês estarem como um playback, pra vocês estudarem juntos, tá bom, e, o outro recado, então, é que na quinta-feira, então, nesse mesmo horário, às três da tarde, a gente tem a live, sobre improvisação, tá bom, é, outros recados, se conecte comigo, então, lá no YouTube, é, essas lives, aliás, estão indo pro YouTube também, tá certo, pessoal, se conecte comigo, lá no Instagram, que eu tenho postado, é, coisas específicas, dicas específicas, lá, tenho postado o desafio, IMP, que é o desafio, lá da aula de improvisação, é, todo dia, tenho postado, improvisando, um minuto, improvisando, é, tem o canal lá do Telegram, também, pessoal, é, onde vocês, Diego e o aula de trompete, onde vocês podem estar conectados, tô passando recados, e eu vou começar a deixar, alguns áudios, com dicas, também, tá, sempre quando tiver um insight, uma sacada, vou deixar um recado, lá, pra vocês, e, 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 pessoal, então, agora fica aberto aí, é, pra vocês fazerem perguntas, o grupo agora no Facebook, a gente fica lá pra gente discutir, é, vocês podem ficar à vontade, de mandar vocês tocando exercício, quem mandar lá tocar exercício, eu vou responder, é, enviando o exercício no privado pra pessoa, de eu tocando exercício, de eu explicando exercício, tá bom? Então, sim, toquem o exercício, mandem vídeos lá no grupo de vocês tocando, tá, pessoal? Só assim, vou saber que vocês estão praticando também, hein? Tá certo? E, também, o grupo fica aberto pra qualquer pergunta, ou dúvida que vocês tiverem, tá bom? A gente, a ideia do grupo no Facebook, a comunidade no Facebook, é a gente construir um conhecimento em conjunto, né, o conhecimento, ele é feito de maneira conjunta, né, então, é, obviamente, que eu vou estar orientando vocês, mas a gente vai construir esse conhecimento junto, a ideia do grupo é a gente criar maior, comunidade de trompete, improvisação, com a maior, melhor informação do Brasil, tá certo, pessoal? Então, é isso daí que a gente tá buscando. Eu acho, dados, recados, essa então foi a nossa live de hoje, pessoal, obrigado por quem assistiu ao vivo, essa foi a nossa live de número 2, estude comigo, né, obrigado pra quem assistiu ao vivo, obrigado pra quem vai assistir depois aí, e a gente se vê na próxima aula, na próxima live, no próximo vídeo, hein, abraços, pessoal. Tchau. Tchau.